Boa noite, amados. Quase seja convosco, amém? Amém! Quantos vieram aqui adorar esse Deus maravilhoso? Amém! O evento, onde nós tivemos o nosso sacramento, na mulher da Icajaí, foi maravilhoso. Estou muito amado. Glória a Deus. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. E seja bem-vindo a esse culto, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Nau. Nau, capítulo 1, versículo 7. Nau. 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 É que o livro que a gente faz, não procura, não vê. Aí é difícil. Certo. Certo. Capítulo 1, versículo 7. Amém? O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele confiam. Amém? Tem a maior palavra maravilhosa, né? Ele conhece. Se você confia nele, treme o caminho ao Senhor. E ele tudo fará. Amém? Esse Deus é tremendo. Vamos juntar o amor da igreja nesse momento. Senhor, meu Deus do céu. Senhor, meu Deus do Pai, estamos aqui nessa noite, Pai Silva, para louvar o teu santo nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos da angústia e sozinha tristeza, Pai. Está sempre presente em nosso coração, Pai. Nos livramos do todo mal, Pai. E nós te agradecemos constantemente, Pai, porque é o único Deus digno de louvor e adoração. A ti, Senhor, nós consagramos nossas vidas, Pai. Nós consagramos toda semana que está por confessar, Senhor. Consagramos a ti todo o seu determinado, Pai. A ti, nós confiamos em nossas vidas, Pai. E em ti, nós cremos que tudo é possível. Em nome de Jesus, amém. Vamos apoiar o Senhor, amém? Amém. Amém. Amém, Pai, seja convosco. Amém. Amém. Amém, por você que está em casa, graças a Deus, estamos aí, né, começando a semana, não só na casa, mas na presença do Senhor, né? Amém. E o melhor de tudo que você escolher, o melhor, o melhor está aqui, né? E eu sei, porque pela palavra do Senhor, Ele vai falar com você nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, e não tem coisa melhor do que ouvir a voz do Senhor, né? Amém. Então, nós que estamos aqui, coloque o seu pensamento, o seu coração voltado para Deus, assim. Amém. Feche os seus olhos, vamos adorar a Ele, que é de todo mundo da nossa palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. 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 A nossa igreja vem me incendiar, vem me incendiar, essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você, Jesus. Glória a Deus, amor a Deus. A gente tem muita coisa pra agradecer a Deus aqui, amém? Agora eu vou te falar logo, você vai ter mais ainda, porque ele vai fazer muito tremendo na sua vida, amém? Então faz o seguinte, vira pra pessoa relacionada e dele, se ele falou, amor a Deus, mas seja convosco, amor a Deus, amém? Glória a Deus, aplausos Jesus. Aplausos. 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 Amém. 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 Glória a Deus, né? Eu estou muito feliz, porque eu sei, ontem nós tivemos o congresso, né? Muitas mulheres que não estão aqui, estavam ontem lá, né? Mas ontem foi bênção e o Senhor está estendendo essa bênção para hoje na nossa vida, né? Glória a Deus, né? E sempre bênção-se, bênção-se, Deus sempre vem sobre a nossa vida, né? E eu creio assim, você tem que crer em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos adorar a Deus? Amém. Adorar! Glória a Deus! Amém. 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 Nos céus Tu és Senhor, a sua luz, tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és cremeiro. E a vez na vez, a glória em mim, Tu te cortas com o fim também, Tu és cremeiro, o que 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 és cremeiro Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Olha só Apesar dessa glória eu entendi Tu te voltas comigo também Neste amor pra ti Eleva-me, amava-me, afirme Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Nosso Deus é tremendo Amém 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 No meio das louvuras do meu povo. E eu creio que o Senhor recebeu o louvor da sua igreja. O Senhor recebeu a paz. Porque tudo isto que está sendo feito, desde o primeiro, aqui é o último minuto deste culto. Tudo isto é para o Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Este culto não é para nós. Este culto é para o Senhor. Senhor, nós estamos oferecendo o mundo para o Senhor. E humildemente nós te pedimos. Receba o pai do nosso mundo. Receba o nosso louvor, a nossa oração. Porque tu és digno de receber toda glória, toda exaltação. E agora nós te pedimos. Fale conosco através da tua palavra. Fale com aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa trazer o destino de nós. E que possamos ser fortalecidos nesta noite. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ver a palavra do Deus. O apóstolo Paulo, falando com os cristãos de roupa e consequentemente a nós. Nos diz assim no versículo 11. E digo isto a vós, outros que conhecês o tempo. Já é hora de despertar-nos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das águas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Amém. Não em congias e benedices. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e senhores. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo. E nada de esponhais para a carne do tocante às ruas ou com preciências. Amém. Amém, Deus. Amém. Levante a mão para o céu e diga. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Paga no peito e diga. Eu preciso de despertar. Eu preciso de despertar. Amém. Amém. Levante a cabeça. Olha aqui o que eu mostro. Tempo de despertar. Existem muitas pessoas por aí que estão dispersas. Estão desatentas. Estão desligadas em relação ao mundo espiritual. Em relação à realidade. À sua volta. E eu nunca me esqueço. Acredito que hoje deve ter. Mas é porque, como a gente dificilmente vai além de ônibus, né? Então, de repente, alguma coisa muda de uma cidade para outra. Mas era comum, quando você entrava nos ônibus, tinha uma placa assim, perto de um motorista, que dizia assim. É proibido falar com o motorista. Ou então, tinha outra. Fale ao motorista somente ou ao indispensável. E por que havia esse aviso? Havia esse aviso para que o motorista que estava ali dirigindo ônibus, estivesse completamente focado. Focado ali na direção. Focado ali nos pernais. Na troca de marchas. E na condução daquele ônibus. No tragédia em que ele estava seguindo. Porque um momento de descuido poderia levar a um acidente. Um momento de descuido poderia levar a uma tragédia. Se não me falha a memória, acho que foi no início desse ano, no ano passado. Você vê o que é uma distração. Às vezes, uma situação que, numa fração de segundos, pode descambar por uma tragédia. É assim que foi no ano passado. No início do ano passado, um ônibus que vinha lá do Pará, se não me falha a memória, né? Ele já estava chegando. Ele estava vindo aqui para a Balneária e para o Rio. Não é isso? Não é isso? O nosso filho aqui, que é lá do Pará, sabe? Imagine quantas horas de ônibus até aqui. E quando estavam descendo a serra, descendo a serra ali. Aconteceu alguma coisa ali, que naquela curva, não sei se foi alta como cidade, se foi algum problema, não sabemos ali o que houve. Aquele ônibus, ele saiu no seu trajeto, né? E não conseguiu fazer a curva e aí ele caiu ali naquele abismo. E acho que mais de 17, mais de 20 pessoas no dia. Então, você vê que uma pessoa que está dirigindo, uma pessoa que está ali atrás do volante, ele precisa estar focado, precisa estar com toda a atenção. E o apóstolo Paulo, que é um servo de Deus, está fazendo uma palavra para os crentes de Roma. Se tinha um lugar naquela época, o apóstolo Paulo, se tinha um lugar naquela época, que era um publicado, servido a Deus, era em Roma. Roma era o centro do pecado. Inolatria, depravação, imoralidade. O próprio imperador, o César, ele exigia fúlpio a sua pessoa. Quem não o adorasse, era atirado nos coliseus. Ela tinha atirado ali naqueles, naquelas ferras, que estava sendo derrubada pelos filhos, pelas ferras. Às vezes, era o crente dos gladiadores para ser morto. Então, é uma situação muito terrível, uma situação extremamente complicada. Então, é para este tipo de pessoas que Paulo está falando. Porque, de repente, não poderia dizer assim, olha, mas a religião de Roma é diferente. Porque lá não é fácil servir a Deus. Vamos pegar mais neve. Vamos falar de uma maneira mais suave. Vamos abrir aqui uma certa concessão. Mas não, Paulo está dizendo uma coisa muito séria. Porque servir a Deus exige, como por isso, fidelidade e responsabilidade. Quem está servindo a Deus com seriedade é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Então, o apóstolo Paulo, ele começa com esse risco, que nós acabamos de ler aqui agora há pouco, no versículo 11, dizendo assim, vocês precisam conhecer o tempo. Você sabe o que é que as coisas estão acontecendo? Tem gente, escute, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que está acontecendo, né, nesses últimos tempos, é algo para nós, como igreja, como servos de Deus, ficarmos atentos. Porque tem gente que não está percebendo, tem gente que ele está, assim, dormindo. E quando você está dormindo, e quando Paulo está falando aqui de, ele deve despertar no sono, que sono é esse que ele está falando aqui? Esse sono é uma condição mental e espiritual de adormecimento. Tem muitas pessoas que estão, é aquilo que a Bíblia diz que Jesus falou lá no livro de Apocalipse, eles são aqueles que a Bíblia chama de crentes mortos. Ele não é nem quente e nem frio. E nem olha, gente, pessoas mortas espiritualmente falando, nem Deus suporta. O que é que a Bíblia diz lá? Porquanto não é mais quente e nem frio, eu vou vomitar você na cama. Você já bebeu água morda? Já tentou beber água morda? A água morda dá áudio, né? Ou ela tem que estar gelada, ou fria, assim, né? Fria ou quente para você tomar um chá, dar um café. Mas se você ficar bebendo água morda, ela dá áudio. Então, Paulo está dizendo aqui para os crentes, vocês precisam conhecer o tempo. As coisas estão acontecendo. Uma das coisas que a gente precisa pedir a Deus, eu e você que está aqui, e aqueles que estão em casa, a gente precisa pedir a Deus sensibilidade e discernimento espiritual para ver o que está acontecendo. Tudo isso que nós estamos vendo acontecendo no Brasil e no mundo, e no mundo, está convergindo para uma coisa. Em breve, Jesus vai voltar. Obrigado, Jesus. Eu não sei o que eu vou contar aqui na sua vida, mas a Bíblia diz assim, o dia está próximo. É. E sabe o que Paulo está falando, gente? Preste atenção nisso. Olha o que que Paulo está falando por volta do ano 50 depois de Cristo. 50. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Ou seja, Paulo falou isso há quase dois mil anos atrás. E ele está dizendo assim, pessoal, é hora de despertarmos os homens, porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que quando a gente entregou a nossa vida para Cristo. Do que quando nós tivemos um encontro com Deus. E os cristãos primitivos, eles já esperavam a volta de Cristo naquela época. Chegou o momento de haver até exageros. O que que acontecia na época? Olha aqui, eu ouvi isso que Paulo fala lá nos textos aos licenços, que quem não quiser trabalhar, que não comba também, porque essa que tinha gente que estava fazendo, aí vem o perigo dos fanáticos. Você já lidou com um crente fanático? Já lidou? O que que é o fanatismo? É a religião em excesso. É quando a pessoa é crente demais, é saltarão demais, e ele se importa um legalista, ele não está vivendo a palavra. O que que os crentes fazem com aquela? Não todos, é uma homenoria. Já que Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. Não vou trabalhar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, aí Paulo faz o outro. Volte. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar com a vida, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E se alguém não quiser trabalhar, que não coma, vem. Mas se eu estar dizendo com os crentes de Roma, a salvação agora está mais próxima. Se há dois mil anos atrás, Paulo entendia que o dia da vinda de Jesus estava fácil, que dia era hoje? Dois mil anos se passaram. E aí ele fala aqui, olha aí para a sua Bíblia, esse texto aqui, ele nos fala de três coisas muito importantes. A primeira, está aqui no versículo 11, olha para a sua Bíblia, olha o que ele diz aqui, Deus está exigindo produtividade, olha aqui, e digo isso a vós outros que conhecerem o tempo, já é hora de despertar-te do sono, porque a nossa salvação está agora mais tera do que quando do princípio cremos. O que é o sono? O sono é um período de inatividade. Quem gosta de dormir aí, levantando o primeiro, ou com essa dor é dormir, você não pode viver com a formiga, tem gente que parece que você olha para ele, tem uma cama atrás dele. Tem gente que ele é o famoso de se beber, comer, beber, e morrer. Tem gente que gosta de dormir, gosta de morrer, é o meidão. Tem gente que gosta disso. Mas o que é o sono? Olha que coisa maravilhosa, você trabalha durante o dia, tem aquela jornada corrida, porque todos nós temos a nossa luta. Ontem, eu acordei cinco e meia, quase seis horas da manhã, tinha algumas coisas para ver, de ata na região, foi a nossa reunião de pastores, eu vou sem carro, tomara que essa semana eu consiga pegá-lo. E aí, quando foi seis e pouquinho, eu já estava de pé, com uma pedra muito alta, e aí eu fui para a reunião, cheguei lá, oito e meia, cheguei em casa, era quase três e meia da tarde, aí eu cheguei, dei uma boa da pastora, deu um tchau, eu entrei em casa, a pastora saiu, e quando foi quase onze da noite, dez e pouco, eles chegaram em casa, e eu em casa, eu vi uma coisa, quando deu onze e meia, eu só segui, eu batia ali na cama, eu só vi, o corpo caiu. Eu ouvi embargada, eu coloco meus olhos, e falei assim, gente, o que aconteceu? a outra vez, já era tia, estava cansado, e quando você está dormindo, o seu corpo está inativo, está inoperante, está impromitivo, você está ali descansando, de toda a sua jornada de trabalho, mas Paulo está falando aqui, no sentido espírita, o homem está dizendo assim, ô pessoal, ei, querentes, cristãos, homens, mulheres, servos, servas de Deus, outros, já é tempo, o tempo está correndo, o tempo está passando, você só vai viver uma vez, aqui nessa terra, você não terá, aqui na terra, você não terá eternidade, eternidade, é um céu, aqui na terra, que é setenta, oitenta, noventa, seis anos, o tempo está correndo, e já é hora de despertar, tem gente que fala assim, ah pastor, hoje é que dia, que dia hoje, seis, ah pastor, é seis de novembro, vou despertar no ano que vem, deixa passar o Natal, deixa passar o ano novo, eu vou tocar aquele projeto, eu vou consagrar minha vida para Deus, eu vou ser um crente melhor, eu vou ser mais abundante, eu vou me colocar à disposição do reino de Deus, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero evangelizar, eu quero utilizar os talentos que Deus me deu, eu sei que Deus tem sido bom, maravilhoso comigo, mas, vamos deixar tudo que vê, porque ele está bem tendo, posso fazer depois, gente, Paulo está falando há dois mil anos atrás, que a gente não está entendendo, já é tempo de acordar, até quando ficaremos deitados, até quando olhem para mim, vamos cruzar os braços, e vamos dizer assim, tá bom, pode ser amanhã, pode ser a vez que vem, pode ser a mão que vem, não, é agora, é tempo de despertar, é tempo de produtividade, que quer produzir para o reino de Deus, aí, levante a mão, e dica a glória a Deus, é, quer dizer, quem está vizinho, está ali, com o que está acontecendo, com o seu rebote, é, você conhece a gente, que tem só um desado, hã, está caindo, que está uma barulheira, com o cachorro latindo, tem carro passando na porta, tem cozinha, tem coisa, que a pessoa está dormindo, quem conhece a gente assim, levanta a mão, você já defunda, ó, olha aqui para o leão, tem gente, você acorda, tem gente, tem um som profundo, tem ou não tem? tem, o senhor está aqui, despediciado, não desperta, com a realidade, que está acontecendo, e aí, Paulo está dizendo aqui, uma coisa interessante, olha aí para o seu amigo, Deus exige, produtividade, lá você acorda, porque assim, enquanto você está dormindo, você não produz, você já viu, olha aqui, você já viu empregado, ser despedido, porque dormiu no treino, quem já viu aí, levanta a mão, eu já vi, pastor, eu estou aqui para trás, pastor Paulo, você fala vigilante, mas é um bom vigilante, é um vigilante, alerta, esse é alerta, não passa o postilho, é alerta, mas de vezes, eu vi uma reportagem, de um sentador, que era vigilante, em turma da madrugada, ele botou para a cadeira, sentou, e aí, ele dormiu, e quando ele dormiu, os elementos, os elementos, entraram, invadiram o estabelecimento, passaram, assim, de largo, roubaram, o que tinha que roubar, e o sentador dormiu, ele dormiu, e aí, ele foi despedido, e despedido, por justa causa, nenhum empregador, tem empregado, funcionário, que dorme no trabalho, porque, ele não vai produzir, e Deus, chamou a minha, você para produzir, para dizer, gente, vamos despertar, vamos acordar, vamos nos envolver, no reino de Deus, vamos nos envolver, na obra missionária, amém que Deus, e ele diz aqui, olha para a sua Bíblia, o que ele está dizendo, aqui no 12, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, deixemos as obras das trevas, e revistamos, das armas, a luz, a noite já passou, levante a mão, você vai falar assim, a noite já passou, a noite já passou, e o dia chegou, o que é a noite, que Paulo está falando, antigamente, a gente vivia nas trevas, a noite, é somente de trevas, aquela vida de pecado, aquela vida, que a gente vivia nas trevas, essa vida, hoje, não é mais a nossa realidade, qual é a nossa realidade, hoje, eu sou luz, bata no peito, e diga, eu sou luz, diga, eu sou luz, então, o que ele está dizendo, aqui, nesse versículo, que eu li com você, aqui agora, agora, a gente está vivendo, um novo tempo, e a nossa responsabilidade, como filhos de Deus, é o que, vai alto a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas, e revistamos-nos das armas, a luz, que armas são essas, a justiça, a santidade, a fé, o tempo, moradeiros, que tem uns cristãos, alguns que se dizem cristãos, por aí, que eles estão vivendo, pior do que mudamos, sim ou não, você conhece gente assim, que alguém fala assim, meu Deus, aquele fulano ali é crente, para ser crente, igual o fulano, aí eu prefiro, nem a igreja, por isso, e Jesus, uma certa vez, ele declarou assim, olha, é necessário, aliás, Jesus foi mais longe, Jesus disse assim, que é impossível, que não venham escândalos, quando você vê escândalo, meu querido, minha querida, você que já é um cristão, o ímpio se escandaliza, o ímpio não aceita, porque muitas vezes, muitas pessoas, eles cobram, mas pessoas, você tem que andar direito, você tem que ser santo, você tem que ter uma vida, que agrava a Deus, mas aí o ímpio, quando vê essa mesma pessoa, que cobrou, santidade, e obediência, e decoratão dos outros, e ele faz, acertou aquilo, que ele cobrou, o ímpio se escandaliza, mas nós, que somos cristãos, a gente não deveria, se escandalizar, por quê? Porque Jesus já nos ouve, Jesus disse assim, é impossível, que não venham escândalos, mas sai daquilo, por quem o escândalo, não vier, melhor seria, que aquele, que promoveu o escândalo, apanhasse uma corda, e na outra extremidade, colocasse uma pedra, bem pesada, amarrasse a perna, e se atirasse, de um profundo, do lado, que ia fazer alguém, se escandalizar, então, Paulo está dizendo, que a gente, não está mais nas trevas, a gente não está, mais na sua escuridão, a gente agora, está à luz, então, a gente precisa, nos revestir, das obras, da luz, quem está com a luz aí, diga a glória a Deus, a glória a Deus, ele diz aqui, no reciclo 13, para a gente orar, andemos, dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em pudicícias, em dissoluções, não em momentas, e ciúmes, mas revestir-nos, do Senhor Jesus Cristo, e em nada, disponhais, para a carne, no canto, as suas, como presiências, quem é a palavra, que Deus está dizendo, eu e você, nós precisamos, nos revestir, ou seja, você se veste, e depois, você põe uma outra, volta, você se reveste, de quê? Do nosso Senhor Jesus, se você não se reveste, vestir, e nem eu, você vai perder o controle, a carne, vai falar, mas mal, nós somos, assim, essa da carne, a sua natureza carnal, vai aflorar, por isso, existem muitos cristãos, porém, que são cristãos carnais, Paulo mesmo, diz em outro texto, aqui da Bíblia, que ele fala assim, olha, eu queria falar com vocês, como adultos, como cristãos, mas eu não posso falar, porque vocês são carnais, vocês não amadureceram, vocês não se revestiram, de Cristo, então, que nós que estamos, aqui nessa noite, você que está em casa, entenda, entenda, que tempo é esse, Jesus disse, a Bíblia Sagrada, declara, os dias são novos, os tempos são difíceis, e para que a gente possa sobreviver, a tudo isso, que está acontecendo, nós precisamos, nos revestir do Senhor, nós precisamos, estar na casa de Deus, nós precisamos, estar em comunhão, com os nossos irmãos, nós precisamos, ler a palavra de Deus, nós precisamos, separar um tempo, para orar, nós precisamos, consagrar a nossa vida a Deus, porque quando a carne vier, batendo, todas as concupiscências da carne, tentarem, nos servizirem, nos desvirtuar, do propósito de Cristo, para a nossa vida, nós não vamos perder o controle, amém, nós vamos nos manter firmes, e a Bíblia declara, os que confiam no Senhor, são como os montes de, Deus, que não se amava, mas permanece, para ser, aleluia, vamos morar, hoje, nessa noite, queridos, quantas pessoas, estão oferecidas, quantas pessoas, esfriaram, quantas pessoas, não tem mais força, para ser, Deus, esfriaram, que são os nominais, às vezes, você pergunta, para uma pessoa, assim, qual é a sua religião, essa minha religião, é religião de espírito, mas aí, você vai ver, mas você é praticante, você vai na igreja, não é, quando perguntam, aí vem o censo, do IBGE, ele diz que é, mas ele não é praticante, ele não está envolvido, ele não faz a parte que cabe, e Paulo está dizendo aqui, quem tem que buscar fortalecimento, somos nós, a questão aqui, ele não está dizendo assim, o Senhor vai te fortalecer, não, ele está dizendo assim, revestidos, ou seja, façam por onde, façam a parte de vocês, busquem a Deus, se alimentem da palavra, concreguem, se alimentem do convívio, porque aí, vocês não vão cair, naquele estado de letargia, quando uma pessoa, fica em coma, por muito tempo, você já viu, o que que acontece, o corpo vai aparecendo, vai definhando, os músculos, vão puxando, 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 daqui a pouquinho, tem aquela pele, colada nos ossos, e se a pessoa, passar muito tempo, deitado, acaba surgindo, o corpo, assim, a chama diz, escara, não é, escara, porque a pessoa, está no meio tempo, deitada, e quantas e quantas, pessoas estão, parece até, aquele trecho, comigo, deitado, eternamente, e Paulo, há dois mil anos, atrás, gente, Jesus tinha subido, com os céus, fazia 20 anos, pouco mais de 20 anos, e Paulo, já dizia, a nossa salvação, está mais próxima, agora, do que, quando nós, aceitamos a Cristo, 20 anos, após, a ascensão, de Cristo, aos céus, Paulo, falava isso, que dirá agora, que já se passavam, dois mil anos, e Paulo, dizia, para os crentes, muitos estão dormindo, então, é o tempo, de despertar, que Deus, nessa noite, possa nos despertar, eu, você, aqueles que estão, no caso, para a nossa realidade, estamos terminando, um ano, como chegamos, até aqui, ambulantes, firmes, perseverantes, atentos, alertas, ou muitas vezes, estamos desapercebidos, da realidade, do hemisfério, ele diz, que vocês, possam se revestir, do Senhor, que vocês, possam se apossar, das armas, da luz, o mundo, vai fora, utiliza, as armas, nas trevas, a mentira, o engano, a injustiça, a falsidade, a prostituição, a imoralidade, essas armas, Satanás, usam, para arrastar, mais e mais vidas, do inferno, mas, o Espírito Santo, nos fornece, aqui nessa noite, armas, da luz, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus, na boca, você tem a palavra de Deus, meu querido, minha querida, use essas armas, espirituais, quando o diabo, fala assim para você, não, não, fica quietinho aí, fica tranquilo aí, para que esquentar a cabeça, para que se envolver, no reino de Deus, para que ser um cristão, mais alto, para que falar de Jesus, com os outros, já tem o pastor, já tem gente na igreja, você não, não gente, não faça isso, vamos despertar, vamos dizer assim, vamos fazer com o Samuel, Samuel estava dormindo, lembra lá o calor do Samuel, ele estava deitadinho, menino com 3, 4, 5 anos, ele tinha acabado de ser desmamado, aí ele estava dormindo depois, olha ele, ele era sacerdote, mas o sacerdote, que ensinava, pregava, orientava o povo de Israel, morrendo mais a voz de Deus, que triste, não é gente, ele foi fazendo tanta bobagem, foi sendo tão ponivente, com tanto erro, que Deus não falava nem mais com ele, ele foi vendo os filhos dele, fazendo um monte de coisa errada, dentro da igreja, eles desviavam o dinheiro, eles desviavam a oferta, traziam com eles, para dentro da igreja, para adulterar, e o tal Eli, foi ponivente com tudo isso, e Deus retirou a bênção, do sacerdote, e agora tem um garoto, um garoto de 3, 4, 5 anos de idade, que entraram na cama, e aí uma voz, derruba no tempo, você crê que Deus fala com as pessoas, que eles derruba no tempo, uma voz derruba, quem sabe essa voz, está falando com você, hoje em dia, o mundo está falando com você, em casa, e essa voz, chamava ele pelo nome, que privilégio, quando Deus chama alguém, pelo nome, Samuel, Samuel, e ele, ele falou, ele vai correr, ele era obediente, vai ao sacerdote, o senhor me chamou, não, não, vai, 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 aí ele deita a cabeça no travesseiro, quando ele está quase dormindo, Samuel, Samuel, ele levanta de novo, e corre, o senhor me chamou, e aí aquele sacerdote, que estava, em mim, aquele sacerdote, que já não tinha mais aquela comunhão com Deus, que coisa triste, ele teve um lampejo, ele teve, perlembrado, dos tempos passados, né, quando ele tinha um relacionamento, mais intenso com Deus, ele, peraí, tem alguma coisa, que é uma coisa errada, tem alguma coisa errada, não tem alguma coisa estranha, isso não é comum, meu filho, faz o seguinte, se essa voz te chamar de novo, ele entendeu, ele teve um lampejo, ele entendeu, que era Deus, que estava achando um garoto, e falou assim, meu filho, vai deitar, e se essa voz te chamar de novo, você levanta e diz assim, fale, que o teu servo está ouvindo, amém, Deus só fala, não é acordado, não é acordado literalmente, ou não, é quem está desperto, quem está lá, é quem tem sensibilidade, quem tem fome de Deus, quem tem paz de Deus, no dia a dia da vida, e ele levanta, e de repente o Deus fala assim, Samuel, Samuel, ele diz assim, eis aqui, o Senhor fala, que o teu servo está ouvindo, e o Deus fala, tudo que vai acontecer, amém, e o Eli, não é acordado nem nada, Deus falou para um garoto, de três, quatro anos, mas não foi um sacerdote, meu filho, conta tudo, não me esconda nada, e que Deus te castilhe, se você não contar, tudo que Deus falou, aí ele falou assim, é, para contar, eu vou contar, vai acontecer isso com o Senhor, o Senhor vai perder o sacerdote, seus dois filhos, vão morrer no mesmo dia, e a árvore do Senhor, será levantada, que coisa triste, tudo isso aconteceu por quê? Porque ele dormiu, o sono da, como diz aí, o sono da negrinha, ele estava vendo, tudo que estava acontecendo, tudo que estava vendo, e ele fez vista grossa, não se preocupou, deixa, deixa, que lá na frente, as coisas se acertem, não, mas, mas de repente, Deus estava despertando, um garoto, de quatro, cinco anos, para ser um dos maiores, profetas de Israel, o primeiro rei de Israel, foi Samuel, que consagrou, então, eu quero dizer, para você, que está aqui nessa noite, e para mim também, para aqueles que estão em casa, já é tempo, de despertar, de abordar, para a realidade, por certa, e para os propósitos, de Deus, para a nossa vida, amém, que a gente possa se revestir, das águas da luz, e possamos nos fortalecer, no Senhor, para que a gente tenha, o controle da situação, que é certo, amém, eu acho, quero perguntar com você, que está aqui nessa noite, para se colocar também, se coloca em direto, eu quero adorar com você, levante a mão, e se vai dizer assim, é tempo de despertar, é tempo de despertar, vai abrir o mal, do carro do teu lado, e fala para ele, é tempo de despertar, é tempo de despertar, fala para ele assim, a hora que eu preciso, ele fala assim, para ele, ah, não tem ouve, 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 põe a mão, a mão, para você, vai aqui, para o pastor, quem tem que se revestir, quem tem que ir até a fonte, é bem? Ah, Senhor, E vem para me fortalecer É nós que temos que buscar O que a Bíblia diz? Quem tem sede Venha, venha a mim E beba, e eu de graça Me darei de beber da água Que eu e você que estamos aqui Possamos despertar a Deus Eu quero Estar à disposição do Senhor Fala comigo, Pai Olha aqui para mim, quem gostaria de ouvir a voz de Deus Por exemplo, quando você for deitar mais Já falava muito para você Quando você for deitar mais Dota os seus negros Se tem alguma coisa na tua vida Que você não está entendendo Dota os meus negros e fala assim Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo? Fale com isso Deus fala para a gente acordar Fala dormindo Fala através da balada Fala através de um sonho Fala através de uma visão espiritual Fala através de alguém Amém, queridos? Mas para isso a gente precisa Estar e acordar Quando você está dormindo Você não percebe o que está acontecendo Então, que Deus nos despede a vida Amém, amém? Amém Põe o nome do coração Vamos nos reinvestir das águas Vamos nos reinvestir do Senhor Jesus A vida da saúde Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o chão dessa canção Diz o seu jovem Vai a Deus Aleluia 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 que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti, Senhor, 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 Senhor Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Deixe-me ir no santo ministrar ao meu coração A glória de Deus do vivo e na vida A glória de Deus do vivo Já é tempo de despertar a glória Se fosse hoje mal que eu não sei Já passou o tempo Fazia pouco mais de 20 anos Que Jesus tinha ido para os céus E Ele disse que a nossa salvação está mais próxima Agora, porque quando nós não vivemos 20 anos, 10 anos ficando para trás Mas agora o Renan juntou Está chegando a hora Paulo já está no céu Os cristãos primitivos que creem em Cristo Já estão salvos Mas nós estamos na corrida aqui A corrida não acabou Para mim, não acabou com você E nessa corrida tem comissados Não é uma corrida livre É uma corrida com comissados Você não pode dormir Senão você vai trocaçar Você vai cair Você vai não cometer sua corrida E é melhor você Não é tempo de despertar As salvações na próxima A esperança da salvação Salvação Você vai amparar Estaginando Dormindo Agora Se levante Eu, como os pais Vamos acordar Vamos chegar de frente No Senhor dos exércitos E vamos dizer Eu quero a salva, a salva luz Eu quero a fé Eu quero a palavra do Deus Eu quero a justiça Eu quero a santidade É com essas salvas que eu vou vencer um diálogo É com essas salvas que eu vou vencer um muro É com essas salvas que eu vou vencer Amém, amém, amém Aleluia Aleluia Talvez muitos cristãos estavam apavorados A me apontá-los Com a folha de peco romão Muitos estavam negando a fé Mas chamando pra ser Dizendo Que vocês se revistam no Senhor Que vocês sejam revestidos Busquem em Deus as forças Para que vocês possam Triunfar-se na minha casa Aleluia Se você não triunfar, eu também me abrigo Se nós não triunfarmos sobre a carne A carne vai triunfar Sobre nós Vamos jogar Amém Ó Deus Todo poderoso Aleluia Louvado seja o teu povo Aparei o seu Que vai ter medo Aleluia Nós te louvamos Porque eu creio Que o Senhor Está nessa noite E o Senhor Nos faz um alerta É tempo de destentar É tempo de estar após É tempo de serrar os negras É tempo de empunhar Nessa água Nessa luz Amém Não é tempo de um descanso Amém A tua palavra nos afirma Levantai Você andai Porque você vai Em nosso descanso Quando os crentes Estão adormecidos Estão anestesiados Estão estados Não conseguem enxergar Os sinais dos cegos Em esse ano se vedo Mas nós te pedimos Acorda-nos Aqui nessa noite Acorda-nos Aqui nessa noite Acorda-nos 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 Os músicos Acorda-nos Os líderes Acorda-nos Ocعدa-nos Alimenta-nos 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 Chega lá Na sua ilícita Opalaz Olho Aleluia Acorda Descena-nos Pai Howl Livro Tudo Sim O Senhor Nos constituí Como atalaias O atalaias Ele está na tua vida Ele está pensando Ele está tendo o perigo Ele não pode dormir Mó Deus Nós queremos sair daqui Levando o bom oço Passar o vaso Vamos te abro-se Como a gente de nós Como a tentação De sangue Como a serra do inimigo Nós vamos combater Essa resistência Passarmos a luz Nós não vamos franquejar Nós não vamos ficar prostrados Porque nós nos restimos Do Senhor e da força Do Senhor Que as pessoas que estão aqui E aqueles que estão em casa Meu Pai Possam receber o Senhor E se fortaleçam Que possam ser desquentadas Aquela vida Nós não damos posse Nessa vida Que Deus abaperciam Que Deus abençoe Amém. 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 Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Amém. Você já ouviu a Bíblia? Amém. Amém. Você já ouviu a Bíblia? Amém. 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 O Atalaya Israel. Já leu sobre esse texto? Quem já leu? O que é o Atalaya? O Atalaya era aquele que ficava de guarda numa torre muito alta. De uma torre que estava acima da cidade. E no alto dessa torre, emergiu uma visão de cinco, dez quilômetros de distância. Se fosse um anjo, vamos trazer para o século XIX. Ele não podia ficar mexendo com o WhatsApp. Ele não podia ficar vendo medo. Ele não podia ficar vendo redes sociais. Porque de repente, lá na frente está vindo um exército inimigo. E a função dele era estar atento, desperto, atento. Quer dizer, atento. Porque se ele visse o perigo, ele tinha que tocar o sino. Bem, 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 bem. Aí o pessoal escutava. E se preparava porque a cidade poderia correr o risco de invasão. Então, todo mundo se preparava para o antecedente. Mas se ele for isso, quando ele chegasse a acordar, o inimigo já estava em cima. Então, a Bíblia chama. A Bíblia chama. A Bíblia, você viu, está lá. Está lá. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Os dias são maus. Jesus falou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaram. E nós estamos vivendo isso. Basta você ver o que era a igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de igreja no Brasil e no mundo. Basta você ver o que era a igreja antes do ano 2020, antes da pandemia, e ver como é que é hoje. Tem gente que parece que desapareceu até o caminho da igreja. Pessoas que esfriaram, desanimaram, não oram, não leem a Bíblia, não participam de um culto, não assistem uma transmissão, não participam nem de um culto pela internet. Então, é hora da gente despertar. Amém, queridos? Veio em você que nós que estamos aqui, possamos estar atentos e nos revestir das armas da luz. Você que está aqui e você que está em casa. Você que ouviu essa mensagem. Cuide do seu relacionamento com Deus. Se revestir da arma da luz é tarefa minha. Se fortalecer do Senhor é uma responsabilidade da luz. Amém, queridos? Aplausos 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 do sono, se revestir das águas da luz e se revestir do Senhor para não dar lugar às contrapesciências, tá? Amém! Então vem, vem adorar, vem participar do mundo, vem aqui a Deus, porque essa semana nós estamos aqui na nossa série Vencendo As Crises então vem a participar, está sendo vencido no nome de Jesus. De quintas, oito da noite nós temos aqui a nossa conferência, as portas abertas e domingo que vem é ceia do Senhor e além disso, além disso, vamos comemorar o aniversário da nossa igreja, amém? Ela é dia 15, né? Terça-feira, né? Mas domingo, o nosso curso de ceia é o nosso principal, no mês vamos ter aqui um mundo muito especial, amém? Então Jesus, vamos olhar de pé então na presença do Senhor vamos agradecer a Deus por esse mundo especial mas com a palavra, mas com a palavra vamos agradecer a Deus por essa vida de pátria e a Deus que é o nosso curso de ceia Deus maravilhoso, Pai que é o nosso curso de ceia e pedimos as tuas bênçãos por essa semana óbvios teus anjos cercando o nosso relógio e doando de todo o mal e do do perigo a bênção da sua família a nossa casa o nosso dia a nossa semana que a tua bênçãos e a tua paz estejam com todos nós com aqueles que estão em casa com nossos parentes e a nossa família que louvamos o mundo do Pai em nome de Jesus assim seja graças a Deus amém será não para você receber a bênção do apóstolo que o amor de Deus nosso Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a doce e a consolação que o Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre amém e amém vai a ser você está aqui você está em casa o amor de Deus sabe a missão e você abaixo do final do domingo e uma semana produtiva e um nome de Jesus amém amém amém